Já chegou o São João Já chegou o São João Vai no chão, 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 chão Vai no chão, chão Não para não, gostosa Chão, chão, chão Vai no chão, chão, chão Vai no chão, chão, chão Vai no chão, chão Pega a onda, pega a vibe, pega a vibe Ela vai pra Imbicuí pra curtir o São João Ela vai pra Santo Antônio pra curtir o São João Ela vai pra Biribaú pra curtir o São João Ela vai pra Lagoinhas pra curtir o São João Chão, 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 chão O terror do interior chegou, mãe É eu mesmo, é o pet, mãe É o pet, mãe Não para não, gostosa Não para não, gostosa Chão, chão, chão Chão, chão, chão Pega a onda, mãe, pega a onda Olha a cobra, é mentira Olha esse de um litro, menina É verdade Olha a chuva, deixa Alô, cebola Eu já te bebo, eu pote pra curtir o Paridão Eu já te bebo, eu pote pra curtir o Paridão Eu já te bebo, eu pote pra curtir o Paridão Eu já te bebo, eu pote pra curtir o Paridão Carolina vai no chão 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 Não para não, gostosa Eu vou falar assim mesmo pra você, ó Ela passa a língua do João Grandão Ui, 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 que tesão Ui, 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 que tesão Ui, 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 que tesão Ela passa a língua do João Grandão Ui, 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 que tesão Ui, 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 que tesão Pega a vibe, pega a vibe Alô, Jessé Avisa pra geral que eu tô chegando em Serrinha O Teoditério chegou, pai Eu já te bebo, eu pote pra curtir o Paridão Eu já te bebo, eu pote pra curtir o Paridão Eu já te bebo, eu pote pra curtir o Paridão Eu já te bebo, eu pote pra curtir o Paridão Chão, chão, chão Lá no chão Chão, chão, chão Lá no chão O Teoditério chegou, mãe Eu sou bebo e ficou caseiro Não para não, gostosa Não para não, gostosa Chão, chão, chão Lá no chão, chão O RL já pode fazer dívida, viu? Chão, chão, chão Lá no chão, chão, chão Escuta aí, vai, vai, escuta aí, vai Vai no passinho do Serrotinho No passinho do Serrotinho No passinho do Serrotinho Alô, minha avó Cadê a canjica, véi? Aquela canjiquinha Ai, amor Chegou o São João Vai no passinho Alô, senhor, ei Senta com o fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Senta com o fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Vou falar assim, ó Vem cavogando Vem cavogando Vem cavogando Não para não, gostosa Você cavoga Vem cavogando Vem cavogando Vem cavogando Cavoga Cavoga, gostosa Vem cavoga Chegou o pete, mãe Vem cavogando Vem cavogando Vem cavogando Cavoga, gostosa Vem cavogando Vem cavogando Alô, Aguinaldo Paredão Alô, GR Paredão Cibola te faz chorar, o Chico te faz sofrer O Tata vai te pegar, o Pet vai te comer Degade faz chorar, Luan que te faz sofrer O prego vai te pegar, o Pet vai te comer Pode comer, pode comer, pode comer, pode comer Vou te comer, te comer, te comer, te comer, vou te comer Solta o dedo, cê pôr, vou te comer Degade, te comer, te comer, te comer, vou te comer Chorando se foi, se um dia só me fez chorar Chorando se foi, se um dia só me fez chorar Vem sentar, vem sentar, vem sentar, senta, sentar Vem sentar, vem sentar, vem sentar, sentar, sentar Vem sentar, não para não, não para não Vem sentar, vem sentar, vem sentar, sentar, sentar Eu só bebo no focadeiro, viu mãe? Vem sentar, vem sentar, vem sentar, senta, sentar Vem sentar, vem sentar, pega a onda, pega a onda Se tu transar com o Léo vai te dar dor de cabeça Se tu transar com o Júlio vai te dar dor de cabeça Trepa com o pé na cabeça, trepa, trepa com o pé na cabeça Trepa com o pé na cabeça, trepa, trepa com o pé na cabeça Trepa com o pé na cabeça Fega a vibe, pega a onda Acende a fogueira, iaia Acende a fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar A fogueira já queimou, meu amor A timbulicou, a timbulicou, a timbulicou, a timbulicou, a timbulicou Eu só pergulicou de jeito de papo, chego num eco, cê ligou de mercado não A timbulicou, a timbulicou, a timbulicou, a timbulicou, a timbulicou Pega a onda, pega a vibe, pega a vibe Alô, soneca, paredão, eu vou botar na xerequinha, sentando aqui pro cria Vem jogando a xerequinha, vem jogando a xerequinha Alô, derrete paredão, guibê paredão, alô RL, pode fazer dívida Sobe na CB, trecenta, devagar, sessenta, senta Devagar, devagar, senta, eles não gostam de mim Devagar, devagar, senta, senta, devagar, senta Pega a onda, pega a vibe Se ela tá dando em cima do seu macho, então joga o rabo no macho dela Joga o rabo no macho dela Alô, RL, é eu mesmo, banho, é o fete Joga o rabo no macho dela Todas as mulheres tem uma inimiga Joga o rabo no macho dela Joga o rabo no macho dela Alô, RL, é eu mesmo, viva Sanjo